Tudo tem que ser devidamente com o passado. Leva o tempo que for necessário. Há aquele tempo, é um tempo para fazer as coisas que existem. E pronto, e o resultado é esse. Costuma-se até dizer que para si bem não há quem não... Dizer também que o meu nome em Francisco José Cidade do Rosado, eu sou mais conhecido por Chico Tarefa. Chico Tarefa da Arte do Leiro. Este desafio que me foi proposto pelo Esporão dura garantidamente. Um, dois, quatro, seis, oito, hora vinte e sete vezes, trezentas e vinte e quatro horas a fazer. É muita hora. Efetivamente o tapete também não dá para fazer depressa, não vale a pena, é como ao vinho. Fazer monte velha, provavelmente, o meu maior desafio enquanto enóloga. Não consigo quantificar quantos minutos, quantas horas, quantos dias são passados a pensar e a produzir o monte velho. E isso é que dá valor. É o que nos dá assim um bocadinho mais de ansiedade, não é? De vermos às vezes como é que sai. Mas... Eu estou esperançada que ela vai ficar muito bonita. Eu estou esperançada que ela vai ficar muito bonita.